Música Pista do lado esquerdo, o piloto da área 15, o Felipe vai enfrentar nada mais, nada menos Pista do lado esquerdo, o piloto da área 48, com o chanete azul do amigo Zico, vem aí na pista do Felipe Música 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 O Fernandes Cianorte que vinha com aquele Fiat Jornal e acelerava o cinema que vinha rodando o Cianorte. O homem que paga e ganhou dinheiro para arrancar a coletiva, moçada. E assim, o Fiat Jornal, que vinha com aquele Fiat Jornal e acelerava o cinema de Fiat Jornal. O Ciclo se mantém vivo para a próxima fase, a área 41, meu amigo. Tração traseira e tração dianteira nessa primeira rodada aqui da Chave B, viu, Regio? Isso aí, abrimos os trabalhos então da Chave B. Essa fominha aqui, ela entrou na repescagem ontem, fez puta de uma puxada, afavorou. O carro é forte, o carro é forte. Ela entrou na repescagem, não estava nem na escada da lista e chegou chegando. Da área 49, né? E também vem ali o Luiz Felipe, aliás, o Márcio Klim, da área 21, com o Pozão, esse branco aqui. Olha, se vocês buscarem aquela puxada da Puma com o Audi ontem, no início da noite, eu não arriscaria o palpite entre a Puma e o Globo. Viu, porque a Puma não foi muito legal durante os treinos, mas está muito uma puxada no dia e veio com aquele Shark Drain. E aí, voltou ao lado do Audi, Regio, e engoliu o Audi, cara, engoliu o Audi, simplesmente, foi fenomenal. E aí, voltou ao lado do Audi, cara, engoliu o Audi, cara, engoliu o Audi, cara, engoliu o Audi. Olha o que eu falei, se ele repetiu o feito de ontem no início da noite, poderia... Não, 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 não vai lá, não, não vai lá, não vai lá pra cima, parou demais.